Oi amiga, tudo bem amor? Como é que foi a semana, hein amiga? Como é que foi seu final de semana? Vamos hoje para mais uma abertura de caixa, porque hoje veio na caixa, de produtos da velha rainha que a gente ama pela Vitória Distribuidora, tá? Ela entreguei em São Paulo, já na Zona Leste também, os computadores da Vitória Distribuidora tá tudo aqui embaixo, caso vocês queiram aí começar a vender, caso vocês queiram também comprar produtos que eles também vendem, tá bom? E aqui está a caixa, olha só, que coisa linda! Muito pesado gente, teve muitos pedidos esse mês, então acho que vocês vão super gostar desse vídeo Já deixa o like do amor, bem lindo, bem cheiroso aí pra mim, se inscreve no canal se você tá começando a conhecer produtos da velha rainha Fica por aqui com a gente, meu amorzinho, temos uma playlist só de vídeos da dona velha rainha, então se inscreve e fica por aqui, tá bom? Vamos conhecer, vem aqui o nosso boleto, certinho, ó, bonitinho E olha só que caixa linda, ó, bem grande Vamos abrir o brilhante de tesoura Eles mandam em caixa, eu percebi que eles mandam em caixa quando é muito produto, tá? Quando é muito produto eles enviam em caixa, quando não é tanto assim, eles enviam na sacola E eu não me importo, pode ser na caixa, pode ser na sacola, a gente pode onde chegar Olha, eles protegem muito bem a caixa, muito bem, eu acho muito legal isso neles Pronto, consegui abrir, gente, essa caixa, foi uma luta, porque são muitos, eles colocam muito papelão Bom, vamos começar, eles mandaram aqui um catálogo da Lucy's, ó, eu acho que o jeito que seja é o novo catálogo deles É o novo ciclo aí, vou dar uma olhadinha depois Nós temos uma playlist aqui da Lucy's, se eu não me engano, eu testo alguns produtos dele É mais a Belha Rainha que eu venho aqui, né? Mas se você quiser saber mais sobre a Lucy's, comentem aí que eu compro outras coisas e trago pra vocês também Olha esse kit de pincéis, eu sempre quis ver como é que ele era, olha que lindo, gente Kit de pincéis é da Macrylan, ó Que coisa linda, olha que lindo Muito bonito esse kit de pincéis, eu amei Tem um pincel pra blush ou pó, pincel para sombra, pincel esponja para sombra, pincel para batom e pincel paint e escova, que é de sobrancelha, né? E é rosinha assim, ó, achei muito lindo Ah, esse daqui é meu! Kit, aquele cítrico, olha só Vou gravar essa semana pra vocês, é lançamento aí, né? E eu vou gravar a resenha pra vocês, ó, peguei o shampoo e o condicionador Temos também aqui aquele kit shampoo ativador do crescimento, ó Veio o shampoo, veio a máscara, esse daqui da minha irmã E veio também o tônico, o ativador de crescimento, ó A minha irmã pediu a linha toda porque ela já usou o shampoo uma vez e ela amou E aí dessa vez ela quis a linha inteira, shampoo, máscara e tônico Grace, chegou, amiga, chegou! Aqui também, sabonete facial de algas marinhas, que eu amo Você sabe que é um dos meus foliantes preferidos da Mari, que eu sou apaixonada nele Não lembro de quem que é não, tá, gente? Só de alguns que eu vou lembrar Também temos aqui dois, cadê o outro? Aqui, ó Dois cremes, né? Creme cardeador facial, babas de caracol Esse daqui eu sei de quem que é, é da Dri, que é da amiga dela Olha só que coisa mais linda, esse creme é muito bom Se eu não me engano, já é o terceiro que a minha amiga usa Terceiro que ela compra, gente, ela amou muito Ela tinha muitas manchinhas de acne na pele dela e aí ela comprou uma vez amou, comprou outra vez amou mais ainda E agora pediu mais um, então quer dizer que o negócio é bom Temos aqui também um kit de rosa mosqueta, olha Óleo de rosa mosqueta e o creme regenerador para a área dos olhos Olha só, não sei se tem o creme aqui também, se tiver eu já mostro pra vocês Mas tá aqui os dois Esse eu já usei, ainda uso, tenho ele nas minhas coisas Agora esse creme de olhos, gente, eu nunca usei Comenta aí se vocês usam, o que vocês acham, se ele é bom Temos aqui da linha Acne Sabonete facial, maravilhoso, que eu sou apaixonada nele Perdi as contas de quantos desse tamanho eu já usei, gente Eu acho que uns seis eu já usei Ele é muito top, muito maravilhoso, ó E a pessoa também pediu o esfoliante facial, ó Pediu, só esse, eu achei mais Há também o tônico amolecedor Então temos aqui praticamente um kit, né Um tônico amolecedor, o sabonete e o esfoliante, olha só Esses dois aqui é da Vivi e esse daqui é da Adriele, lembrei Vivi, aqui amiga, ó Mas é um kit, né Esse kit de acne, gente Quando você usa, você vicia, não quer trocar mais Aí temos aqui também creme clareador dia Ó, esse daqui é da minha prima Ela pediu dia e pediu noite também, ó Da minha prima não, da minha amiga, ó Ela pediu o dia e o noite Eu sempre venho aqui, sempre deixo bem destacado O quê? Esse creme, esse kit da Clear Pele, gente Foi o kit, né, porque usava o dia, usava o noite E ainda usava o esfoliante Foi o creme que salvou minha pele de marcas de acne 80% Tem vídeo aqui no canal eu mostrando antes e depois E cara, essa linha é maravilhosa pra você que tem manchinhas na pele, gente Usa certinho Usa de dia, usa noite, usa o esfoliante Que vocês vão ver resultado sim E ele também tem, acho que pra área dos olhos Também tem dele, tá Também tem da linha É muito bom, esse kit é maravilhoso A Clear Pele é uma das melhores linhas da Belha Reina que eu já usei Aí temos aqui também Do esfoli em tal clareador, ó Carvão ativado Que eu gosto muito também Só parei de usar por conta do aparelho Que daí ficava manchando o aparelho, sabe Então eu parei de usar Mas eu uso aquele creme dental Sabe, o líquido, o mais pastosinho Eu uso ele Esse daqui eu parei por conta do aparelho Mas ele é maravilhoso Acho que é da minha irmã Aqui também, creme para os pés Creme afina os pés Que eu também amo essa linha da Hermopés da Belha Rainha Também falo e acentuo sempre Que é uma das melhores linhas da marca Sai muito, muita gente gosta Vê resultado Junto com ele também tem aqui, ó O Milagre dos Pés Que é importante até usar junto, né Faço milagre dos pés ali Umas, duas, três vezes na semana E esse daqui todos os dias Bota a meinha, meu amor E vá dormir Gente, vocês vão ver assim Um resultado maravilhoso Aquele pé de roça Aquele pé cascudo Vai sair Vai sair Usa direitinho esses dois aqui, ó Que sai tudo Tudo que é casca sai Aqui também Máscara facial Aulas Marinhas Que eu também uso Também amo Tem vídeo dele aqui no canal Tá na playlist da Belha Rainha, tá Muito maravilhoso Ele é junto com esse daqui, inclusive, ó Ele é da mesma linha do sabonete De algas marinhas, tá Maravilhoso de bom Ah, esse daqui também gosto Usei muito Aquele gel dental Branqueador Não sei se esse daqui é meu Não sei se é meu Eu sei que eu amo esse gel aqui Ele realmente clareia os dentes, tá Usando certinho Ele deixa os dentes mais branquinhos Mais limpinhos mesmo Ele não mancha o meu aparelho, né, gente Então é maravilhoso Não lembro de quem que é Acho que ela é minha irmã também Aqui dois bom médicos, ó Creme forte Para massagem relaxante Ó Dois bom médicos Muito bom também Eu gosto Eu uso bastante em casa A gente não fica sem esses bom médicos Temos também Máscara plástica facial Peel of Ouro Aquela máscara de ouro Que eu adoro também Eu acho que ela é uma máscara Mais de hidratação, sabe? Parcial E eu já usei Tenho Tem vídeo dele aqui no canal também E eu adoro essa máscara Essa daqui da minha amiga Esse daqui eu tô curiosa nele Tosca Que comprou foi minha amiga Drica Ela comprou a máscara complexo de proteínas Terapia regenerativa Cabelo severamente danificado É um lançamento aí da abelha rainha Que eu tô doida pra comprar o kit E nós vamos comprar Principalmente no próximo pedido Eu já vou comprar Já vou usar E já faço o exemplo pra vocês Desse lançamento aqui, ó Terapia da Intensive Tô curiosa Aqui um fluido Antimicose Protege e fortalece A raiz da unha Ele também é muito maravilhoso Inclusive eu lembro Uma época lá no Instagram Que teve uma linda Que falou que ele era bom Até eu passar no rosto, gente Mas não Calma Calma Não sei até que eu tô no rosto, né? É bom saber a fundo, né? Sobre a composição A composição dele Mas Ela entendia sobre isso, né? Sobre a composição E ela falou Só não lembro pra quê Que ele era bom Mas na unha, né? Que é o foco dele Ele é maravilhoso Já usei Super funciona Você tá com aquela unha Que não cai nunca Você que bateu a unha Que a unha caia Ele é maravilhoso, tá? Esse daqui é meu E quebrou, gente Ah, que pena Quebrou Esse daqui é o Uma sombra em pão lançamento Nude marrom Eu comprei pra mim, ó Pedi pra mim Ai, que pena que quebrou Deixa eu abrir Pra ver se dá pra salvar alguma coisa Pera aí Poxa, eu fiquei chateada Vou dar ideia pra Vitória Quando for assim Coisa sem pó Pra colocar plástico boi em volta, né? Nossa, quebrou mesmo Ó Que dó Ai, que pena Vou até jogar aqui fora Pra não quebrar o resto Pera aí E, gente Tem uma quebradinha, tá vendo? Que pena Deixa eu deixar aqui em cima Vou fazer resenha pra vocês Essa semana teremos vídeos de maquiagem Com a abelha rainha Faz tempo que eu não venho aqui Com a equidade da abelha rainha Então, vamos testar essa sombra Temos três batons aqui Um é o nude com graça O outro é nude notável E o marrom celebridade Eu acho que dois é da minha amiga Aline E o outro é da sogra da minha irmã Então, são lindos, né? Esses batons são muito bonitos Essa embalagem azulzinha também É muito fofa Eu tenho deles Eu tenho resenha deles aqui no canal também Esses batons são uma coisa mais linda São uns nudes lindos O marrom celebridade, então, é maravilhoso A Aline ama Já tá no décimo dela, eu acho Ela sempre pede esse marrom celebridade Pra trabalhar Eu comprei pra mim Pra gente testar aqui no canal também Esse Máscara de cílios em color Que serve pros cílios e pra sobrancelha, ó Mas eu comprei mais pra estar Até penteando a sobrancelha A gente não era no lugar, olha só É um lançamento também da abelha rainha Então eu vou testar junto com a sombra Na make que eu vou fazer só com a abelha rainha, tá? Se inscreve no canal E por último de produtos Temos aqui um creme clareador Para virilhas e axilas Isso aqui também é da minha amiga, ó Da linha Intimamente Mulher Eles mudaram a embalagem Tá muito bonitinho agora Rosinha, assim, ó Bonitinho Tem que vir aqui pedir E depois você fala pra gente, tá, amiga? Se você consumiu mesmo Vem 60 gramas, ó Não é tão grande, tá? Mas aquilo, né? São produtos que só testando Pra gente saber se realmente funciona E testando certo, né? E usando certinho Com o pede aqui na... Com o pede no rótulo Tem que usar certinho E eles também mandaram mais um catálogo, ó Mais um catálogo aí da abelha Muito legal Então eles mandaram dois, né? Um da abelha e um da luces Muito bacana, abelha Muito obrigada, meu amor Pronto, vida Acabou as comprinhas Bastante coisa, né? Foi sim Bastante coisa hoje Se você gostou Não esquece Deixar o like do amor, amiga Deixa o like do amor Me ajuda tanto Me ajuda assim, ó Super Quando você deixar o like do amor Aí você aproveita E se inscreve no canal Pra você ficar mais tempinho comigo aqui, tá bom? Lá no Instagram também Pra gente conversar bastante por lá Os links estão todos aqui embaixo E é isso, amor Um beijo no coração lindo Maravilhoso Cheiroso da vida A gente se encontra no próximo vídeo Amanhã estamos aqui novamente, tá? Te espero muito Minha amiga fiel Beijo até lá Tchau 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 Tchau